Não é todas as reuniões que participam tanto ministros e participam todas as instituições importantes do nosso governo, como bancos públicos, como Petrobras e como outros secretários do governo. Isso aqui é apenas a fotografia para dizer ao Brasil, para dizer ao mundo, para dizer à imprensa, porque as pessoas podem negar a informação. Mas a fotografia ficará para a eternidade de que um dia, não apenas um dia, que no nosso governo, os catadores de papel e de material reciclável são tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe, que é o que nós queremos que aconteça no país. Eu não vou ler meu discurso, porque o que foi anunciado aqui, é muito dinheiro, é 425 milhões e 500 mil reais ainda. É muito dinheiro em várias frentes de trabalho, que vai acontecer em vários momentos. E eu disse para o Márcio, vocês criaram um comitê, sabe, de vários ministérios para cuidar dessa coisa, para saber se vai acontecer de verdade. Porque a gente não pode anunciar uma quantidade de investimento dessa magnitude e a gente não ter o acompanhamento sistematizado para a gente saber se está acontecendo cada passo. porque, se não, daqui a pouco a gente recebe a notícia, olha, aquilo que foi anunciado não está acontecendo. A Itaipu anunciou não sei quantos milhões e não está acontecendo. O Banco do Brasil anunciou 25 milhões e não está acontecendo. A Caixa mais 25 milhões. O Ministério do Meio Ambiente mais 17 milhões. Tudo isso, Márcio, tem que ter um acompanhamento sistematizado. Mensalmente, você tem que saber o que está acontecendo, porque nós temos dois anos e meio de mandato e é importante que o que nós aprovamos aqui hoje aconteça na sua plenitude, para a gente aprovar mais coisas, mais avançadas, e fazer evoluir um pouco mais, para dar a eles garantia que, quando nós deixamos a presidência da República, depois do impeachment da companheira Dilma Rousseff, aquilo que eles tinham, que pareciam que era garantido, não foram garantidos, não existiram, porque entraram aqui um bando de destruidor que destruíram praticamente tudo que a gente tinha acertado com vocês durante longos 13 anos. numa demonstração de que é preciso a gente fazer mais para consolidar definitivamente, porque a gente não sabe o que acontece quando o regime é democrático, que tem eleições, que tem alternância de governo, a gente não sabe o que acontece. Então, o que nós temos que fazer é fazer a nossa parte, porque a gente sabe que nem todo prefeito respeita o catador como deveria respeitar. A gente sabe que é importante a gente dar a eles o direito de cidadania, só o fato de ouvir os discursos de vocês, só o fato, Aline, de ver você falar, só o fato de ver esse caboclo falar, o fato de ver o companheiro falar que era catador do maior lixão da América Latina no Rio de Janeiro, sabe que possivelmente tinha pouca perspectiva de vida, está aqui, dentro do Palácio do Planalto, junto a uma quantidade enorme de autoridades, junto ao presidente da República para dizer, presidente, eu existo, eu sou catador, mas mais do que catador, eu sou brasileiro e não desisto nunca. E é isso que aconteceu na vida de vocês. porque eu tenho muita preocupação, a gente cria muita reunião interministerial, e eu sou informado das reuniões, e nem todos os ministros participam das reuniões. Às vezes participam da primeira, na segunda já manda um segundo colocado, na terceira já manda um terceiro colocado, na quarta já manda um quarto colocado, ou seja, se a gente não aprova as coisas, e a gente não cumpre de verdade, primeiro é preciso que quando tiver essa reunião, todos os ministros que fazem parte, tem que participar, Márcio, tem que participar. e você tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro, porque também muitas vezes a gente acha que todo mundo está ligado no WhatsApp e passa uma mensagem, reunião amanhã às nove horas, nem sempre todo mundo vê. É importante, pega o telefone e liga para a pessoa, companheira Marina, você está no FISC, então venha, companheira Lula, você está no FISC, venha. Por que eu quero seriedade nisso? Porque eu quero que vocês tenham sucesso na implementação e na utilização dos recursos que foram disponibilizados hoje. Só faz sentido se você tiver acesso, se esse dinheiro estiver rodando, se esse dinheiro estiver girando, se esse dinheiro estiver girando mais emprego, mais salário, mais gente trabalhando, mais organização na cooperativa e mais tranquilidade e cidadania para vocês exercerem a nobre profissão de vocês. Parabéns, companheiro Márcio, parabéns, obrigado companheiros ministros e obrigado aos bancos públicos que estão aqui. Acha que é fácil trazer o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, o BNDES, não. Vocês trazem, porque esse governo trata vocês como se vocês fossem príncipes, como se vocês fossem o rei e a rainha do pedaço. Hoje, vocês abrilhantaram, como nunca foi abrilhantado, esse nobre palácio de tantos eventos que já teve reis, já teve rainhas, já teve princesa, já teve presidente, já teve imperador. E hoje é o dia dos nossos catadores e catadoras. Parabéns e felicidade para vocês. Obrigado.